Música E vamos nós, chegar em Salvador do Sul O jabutinho já se sobe gemendo E olha, já fomos recebidos com flores, ó E aqui a placa Bem-vindo a Salvador do Sul E deve estar escrito em alemão também Que o estilo é em chanel No estilo do portal Então pronto, amigos caraneiros Sejam todos bem-vindos a Salvador do Sul No Rio Grande do Sul O cara é bonito aqui, ó E hoje o tempo Dá um espetáculo Vão pra passear Quando tem sol As imagens ficam bonitas A gente consegue fazer paradas Gravo flores O Dau já assustou com a subida Tem umas rampinhas Mas a avenida principal aqui Dá a impressão que é a principal É bem plana E aqui espaço pra parar, ó Bastante Dá pra parar aqui pra dormir, ó Tem flor pra mim gravar, ó E ó a subida, gente As rampas Eita 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 Uma cidade bem bonita Só não tem onde parar Nós precisamos do mercado, mas Não tem espaço pro Jabuti O motorista tá assustado com as rampas E aqui bem antiga A construção Uma construção antiga E outra mais nova E essa aí fora do treino Ali na frente Parece ser a praça Umas construções bem bonitas Jardins bem bonitos Prédio lá no alto Aqui é a construção em Chainel Prefeitura municipal Eita Que praça bonita Um jardim lindo aqui Vamos ver se a gente consegue Os 11 metros agora E nós procurando os 11 metros É, vai ficar meio Bastante torto pra dormir Mas Pelo menos pra gente parar E gravar Gravar um pouco aqui As imagens da praça Bom dia Jabutizeiros que acompanham o canal Jabuti Motorhome Pelo mundo todo É nóis Nós estamos aqui Na cidade de Salvador do Sul E aqui tem nossa bruta Já tá Eu calço a bota Porque hoje nós vamos andar Gente, porque abriu o sol Nós paramos aqui Dormimos muito bem Obrigado Bem de frente aqui Com uma igreja E com um parquinho das crianças Aqui por enquanto A polícia não tirou a gente Tá tudo tranquilo Os povo passam o cumprimento Cidade do interior Aqui no Rio Grande do Sul Brasil E amanheceu um sol brilhando Com esse sol Agora estava 15 graus Mas tá beleza Vamos bater perna Mas vamos de motoroubra lá Não, para os Estados Unidos não Não, para os Estados Unidos não A ideia é vender isso aqui Vamos comprar um lá A ideia é vender isso aqui Comprar outro lá A ideia Ah, a ideia é Você mora lá em Porto Alegre? Não Eu trabalho aqui na cidade E eu moro em Poço das Antas Ah, beleza E o seu nome, por favor Oi? O seu nome como é? Jaime Jaime, ó Seguidor do canal Acho que a gente está aqui escondido Já está filmando aí Que legal Mas vou ficar mais dias por aqui Jabuti Velho Guerreiro Fica paradinho aqui Estacionado bem na beira da pista Onde não está atrapalhando o trânsito E aqui é a passagem principal da cidade Então nós vamos seguindo e batendo perna O banho resulta bem aqui na frente Loja Ana Paula E muitas outras coisas E nós vamos lá Vamos conhecer um pouquinho aqui da cidade A cidade de Salvador do Sul Bora bater perna Conhecer um pouquinho mais aqui Bem ali na frente está a Brigada Militar Que é a Polícia Militar para nós no Mato Grosso Aqui tem parte de turismo E aqui do lado, segundo a informação, tem um parque Então nós vamos bater perna E depois nós vamos caminhar Vamos conhecer um pouco Vamos ver quem a gente acha de mais bonito aqui Porque é que é bonito, hein? A gente na frente tem o Hospital São Salvador Igreja, vamos chegar mais próximo ali Interessante, gente, ó Isso aqui que eu acho muito chique aqui no Sul, ó Horta na beira da rua, ó E Viçosa, ó, só que chique É um costume diferente Muito boa terra aqui, ó Bem adubadinha As hortaliças estão muito bonitas, muito cheirosas, ó Um rio no ganhador Trabalhando por aqui, ó Limpando e plantando novamente Isso é uma coisa muito chique Cara, roda na beira da rua, meu Muito bacana E as casas, muito bonitas O povo tem um bom gosto de fazer umas moradia muito bonitas E também investe bacana, ó Investimento É isso aí, chique, né? Outro detalhe aqui, ó A laranjeira, ó Mexerica Carregada, menino De fruta Mas é muita fruta, ó Isso é geral Que tem até a A rota cítrica aqui E aqui é uma clínica médica Esse casarão bonito aqui Muito bacana, ó Chique demais Vamos chegar mais próximo Que é da igreja Eita, aquele casarão chique lá em cima, ó Nossa Bem lá em cima Tem aquele casarão, ó Gigante Bonito E tem um escolar parado na beira Então deve ser uma escola Muito bacana, ó Caramba E aqui tá No pé da igreja Tem uma rua aqui do lado, ó E a gente corre a vista Por um lado Pro outro No morro, ó Cheio de moradia E uma moradia bonita Uma cidade bem tranquila Calma Cidade pequena Cara Muito chique, ó Ai, eu gosto Bater perna num lugar assim Tranquilo E ali pousada Pouso ideal E aqui uma igreja Tá fechada no momento Mas é Bacana, ó Muito chiquitosa E os Fuscas Bem reformadinho Tem bastante Aqui o Hospital São Salvador É o silêncio Eu escuto só o passarinho, menino Falando pelo meio da rua Aqui, ó Tranquilo Bem bruto A pousada aqui Olhando o nível da pista aqui, ó O carro que já é torto Irmãs do Imaculado Coração de Maria É aqui, ó Muito bonito, gente Aqui o Clássico É a pousada Pouso ideal E Marilda Tá pegando imagem Para as flores ali, ó Flores do caminho E Marilda Averigula Dá o mais no jardim Aqui em frente É a Biblioteca Pública Municipal, ó Que chiquitosa Tipo, a gente vem com a atrasada, né E ainda tem que me dar foto Muito bonito, ó E aqui é a Brigada Militar Terceiro Pelotão Salvador do Sul E nós caminhando Conhecendo um pouquinho mais Aqui da cidade Salvador do Sul Aqui no Rio Grande do Sul Aqui é Corsã Corsã é água A quantidade de canário Que tem aqui no chão, ó Bem na casa do vizinho Aqui, ó Comendo sementinha Um monte, menino Só dá um grito aqui E voa tudo Mas não só mudou mal assim, não Que saco de massa E aí dois mil anos depois parou para gravar a flor rapaz olha tô aqui que eu tô até preto aqui no sol quente tá logo feliz gente a proprietária da casa com jardim espetacular vocês vão ver no canal flores do caminho e a netinha dela Lívia de ajudante me mostrando todas as flores tô olhando aqui só ajudando nossa bora muito legal a simpatia e a caminhada continua nessa cidade bonita obrigado a bonita tá passando aí fazendo a ronda e aqui na frente é um restaurante que não distribuiu a boia já ontem a gente chama o buchão muito bacana gente movimento aqui bem bacana cidade bem comercial da rede da impressão que é um centro comercial aqui nesse cantinho aqui do Rio Grande do Sul e nós vamos bater perna e uma de flor ali bem ó gente chegamos numa outra rua aqui ó bonito também e olha quanta flor marido fica doida eu não ando desse jeito ela toda hora ela para para filmar tá filmando toda a beira da grade ali na casa do vizinho muito chique ó cara bacana demais a gente vai andando ó muitas flores com clima aqui é favorável umidade e friozinho e aqui até o correio só bacana bem massa e nós vamos continuando a caminhada e aqui é o fundo da casa das irmãs lá no fundo tá na frente tá um hospital São Salvador e aqui é o fundo da casa das irmãs lá no fundo tá na frente tá um hospital São Salvador bacana bacana muito chique e olha parquinho para as crianças mas moradia muito bacana muito bonito muito bem organizado chique demais hein tirar o chapéu para essa broteada aqui gente a coisa aqui é muito bonito mas é muito bonito mas é um sobe e desce danado e como tem muito sobe e desce nós já estamos ameaçando é descer claro né lá tá a estrada que a gente chegou é muito curva e nós vamos bater na perna ó aqui ó parada fofocando aqui ó Jaime aqui trabalhando na loja dele aqui ó é isso aí passando um monte de dicas monte de informação aqui da região é que ele conhece bastante e viajou bastante então ia dando umas dicas pra onde nós podemos ir e aí muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado aqui é a loja o relógio aqui suvinil cor mostra a cor aí ó seguidor do canal beleza vamos bater na perna já estamos eita agora estamos indo para um outro direção direção ao parque aqui para a esquerda direção que está voltando para o Japuti centro profissional maria olha nós chegamos aqui já dentro de uma área do parque aparentemente aqui do lado tem a igreja luterana e para cá tem um barracalão gigante a criançada vem brincar e nós vamos bater perna conhecer um pouquinho mais aqui ó aqui tem o museu municipal local parece que está fechado aqui tem uma esquadra e o ginásio municipal de esporte e aqui o lado tem o CTG ó querência da serra e aqui o portal em estilo chanel que é a brotaiada que quer dizer flor ó já tem alguém filmando agora com um pau de selfie novinho e aqui é o fundo da brigada militar aqui estamos saindo no fundo da brigada bem ali assim estamos jambutindo nessa reta aqui cara bem pertinho as ruas são todas tortas aqui aqui tem os pontos de food truck e o portal de entrada do parque ó bem massa meu e lembrando que a cidade é toda monitorada por câmeras então o lado que a gente olha aqui tem uma câmera filmando a gente também muito massa cara isso é uma segurança em tanto para a população pessoas de bem ótimo isso é ótimo aqui o casarão de produtos coloniais e artesanais é bem pertinho onde nós estamos estacionados o hot dog está aqui ó paradinho para subir o lanche nós voltamos aqui na avenida principal lá está a igreja onde nós começamos a nossa caminhada subindo por essa rua e agora estamos chegando de volta ali no jabuti vamos lá Nereu 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 Weber Nereu Weber passou por aqui achando um cheirinho melhor do Brasil já falei que eu vou pôr mais em sovaco mas não achei para pôr não não é de pôr em sovaco pôr no ambiente só é de pôr no ambiente roupeiro e o Nereu vale essa piranga ele que ele estava contando é uma pele do Porto Alegre representante comercial ó eu já comprei a lembrança aqui da cidade bem cor de rosinha ó de menina igual ao Paulo do Céu igual ao Paulo do Céu tá louco tá virado bem tudo coisa de menina aqui muito obrigado Nereu vocês estão descendo para a foto igual a sua ou não? não agora não eu já estou registrado tudo bom? tudo bom? eu achei muito legal que bom repete o nome Aloysio e Rosane e Rosane olha seguidores que moram em San José do Sul mas as pistas que vocês têm não tem muita coisa que briga para a casa boa fofoca que eu gosto como é que é? é chique é chique chiquitoso chiquitoso e os nomes? repete para ele gravar o nome Liane Liane e Lúcia e Lúcia eu estou vendo a hora eu ainda disse para minha irmã meu Deus eu estou vindo do trabalho não posso nem me apresentar mas eu queria tomar banho eu não deixei eu não deixei ela tomar banho hoje é sexta tem muito tempo que levar vai ser no fim do dia banho amanhã que é sábado não é assim não acho que vai dar mau exemplo para a gente está louco? não eu pego a bike e vou por aí tem que ser eu até mandei um moram aqui né? para o meu filho que está lá na chacarã mora aqui né? eu moro aqui olha quem está aqui na praça o jabuti né? mas ele não olhou ainda mas quando ele olhar ele vai vir aqui que bom que bom hoje a gente vai dormir por aqui amanhã a gente segue e as meninas bonitas como que se chamam? eu sou a Eduarda Eduarda e a Rebeca Vitória que é a escritora escritora e o livro que você vai lançar como que é o título? ainda não tem mas é referente a textos cruéis demais que é do Igor Pires oi mãe essa é minha mãe oi tudo bom? e o nome da mãe? Rosilene Rosilene entra e ainda cabe mais um a Eduarda começou a pintar unhas recentemente eu comecei a fazer unhas ah que legal eu gostei da pintura é? ó ó obra de arte chique chique tá e como que é a sua página no Instagram? se chama sobre você sobre nós sobre você sobre nós tudo junto é essa daqui ela é tipo assim eu escrevo já faz muito tempo não tem tantos seguidores mas tem bastante gente que acompanha ela e lê as minhas coisas legal muito bom ano que vem tem livro novo você não sair não puxa a orelha dela é verdade legal muito bom tem a casa cheia ó muito legal começou cair a noite agora já tá dando 17h47 é temperatura menino e aqui tá uma outra igreja vamos dar uma olhadinha aqui ó bem onde nós estamos estacionados no Jebuti bem na beirinha ali recebemos bastante seguidores curiosos pra conhecer o Jebuti e agora vamos bater perna aqui mais um pouquinho pegar uma bela de uma imagem aqui ó isso aqui ó ó o tamanho do portal que toca o sino aqui meu amigo tem aqui a chique ó em São Salvador no Rio Grande do Sul a igreja tá com a porta aberta ali mas tá bem escuro mas vamos aqui dar uma olhadinha e a cidade toda monitorada tem uma câmera ali também muito bacana horário de visitação todos os dias das 8h às 17h é vedado o acesso ao altar e demais dependências tá um pouco escuro já devido ao horário e aqui a vista da porta da igreja com o dia terminando com o dia terminando com o dia terminando e aí e aí